Venho a ti, Senhor, para te adorar És minha fé, minha adoração, a razão da minha canção A ti quero agradar Venho a ti, Senhor, para te adorar És minha fé, minha adoração, a razão da minha canção A ti quero agradar Pois tu és o meu Deus, me enche de amor E em ti sempre confiarei Pois tu és o meu Deus, me enche de amor Em ti sempre descansarei Tenho fé Com ela vou adorar Tenho fé Com ela vou adorar Tenho fé Tenho fé Irei conquistar suas promessas Que reinam nos céus para mim Tenho fé Com ela vou adorar Tenho fé En unidade En unidade Adorarei Contra a mim Com ela E te adorar E te adorar Me não tem E te adorar Com ela E te adorar E te adorar E te adorar Eu tenho a fé Eu tenho a fé